Oi galera da resenha, tudo bem? Meu nome é Alessandra, sou do canal Resenha da Alê. Hoje eu vim fazer uma resenha sobre fitagem. Nós já temos um vídeo aqui no canal sobre fitagem com creme vinagre de maçã, vou deixar o card aqui para vocês, porém hoje é com um creme diferente. Ele é um lançamento da Euseven e eu vi a Thaís Araújo participando desse comercial. Então, como o cabelo dela é enrolado e crespo, eu falei assim, bom, eu vou ver se no meu funciona. Uma coisa é na televisão, né gente? Outra coisa é uma pessoa comum, do dia a dia, que não tem muitos cuidados com o cabelo, ter um resultado um pouco que parecido. Então, hoje eu vou apresentar para vocês esse creme. Aliás, eu fiz um kit, ele tem vários, se eu não me engano, são cinco, né? É um kit com cinco dessa mesma linha. Cinco ou seis, não sei. Bem, eu fiz um kit com três que eu achei necessário assim, para mim, né? Neste momento. E eu vou apresentar para vocês cada um. Eu já lavei meus cabelos com o shampoo e já fiz a hidratação com a máscara que é de cinco minutos debaixo do chuveiro mesmo. Vou mostrar para vocês. O primeiro é esse aqui, tá? Ele é o shampoo. Ele é shampoo ácido hialurônico, né? E para cabelos desidratados. Eu gostei? Eu gostei. Esse shampoo, ele realmente é para cabelo desidratado. Se você, na minha opinião, tá? Se você tem o cabelo oleoso, é melhor não usar ele. Porque ele realmente, porque o meu cabelo, ele é fino, é crespo e fino. E assim, dependendo do shampoo que eu passo, ele realmente dá aquela sensação de meio que, sabe? Porque eu acho que abre as cutículas, né? Dizem que é cutículas do cabelo. Eu não entendo muito profundamente disso. Entendo do meu cabelo. Mas, se você tem o cabelo oleoso, é melhor não usar esse shampoo. Não dessa linha, tá? Agora, se você tem os cabelos mais ressecados, desidratados, como diz aqui, eu gostei. Eu gostei. Que é no meu caso, tá? Eu gostei muito do shampoo. Ele já deu uma sensação, assim, de... Eu lavei e ele ficou um pouquinho solto, sabe? Quando fica meio soltinho, assim. Nossa, eu gostei mesmo, de verdade. E eu sempre, assim... Nem sempre eu me atento ao shampoo. Eu me atento mais ao condicionador e os outros cremes, né? Pós banho, né? E esse é bom. Essa máscara, tá? Ela é da mesma linha. Máscara intensiva. Olha. Gente, a máscara é maravilhosa. Ela é muito boa mesmo, tá? É... Na realidade, assim, sempre quando eu lavo meu cabelo com shampoo e condicionador, eu vou já soltando com os dedos, né? Vou soltando pra ele ir desembarassando. E geralmente sai um tufo de cabelo. Eu usei essa máscara, não saiu. Olha como ela é consistente. Ó. Vendo? Ela é bem consistente. Então, assim, a sensação que eu tenho é que ela é uma... Uma carga mesmo de hidratação. Uma carga forte de hidratação. No entanto, que fala pra você deixar cinco minutos, né? E você enche a água. Eu passei... Depois que eu passei o shampoo, eu passei a máscara e fui soltando com a mão. Então, geralmente sai muito cabelo. E não saiu. Não saiu. Ele foi soltando mesmo. Não é... É porque quando você vai passando ou o pente ou os dedos, o que que acontece? É... Vai quebrando um pouco o cabelo, né? E ele eu passei, fui fazendo assim e depois fui soltando com a mão. Gente, muito boa. Muito, muito, muito boa. Agora nós vamos pro grande finale. Grand finale. É esse aqui, ó. Esse é o creme de pentear, né? Ele chama creme hidra preenchedor. Hidrata, protege e dá brilho. 72 horas de frise controlado. Então, assim, essa questão do frise... Quem chamou fris, né? Fris. Frise, desculpa. Essa questão do fris me chamou muito a atenção. Porque geralmente a gente faz a fitagem, né? Dependendo do creme. Eu, olha, na realidade eu estou tendo um pouco de sorte nos cremes que eu tenho escolhido, né? É... Porque eu já uso... Antes mesmo de eu começar a fazer os vídeos sobre cabelos. Então, assim, o frise... A gente vai fazendo a fitagem, né? E de repente vai secando, vai secando e o cabelo vai dando umas... Então, assim, perde aquele... Aquela... Como que eu posso dizer? Aquele tchan, sabe? Dos enroladinhos. Conforme vai passando, assim, as horas, né? E esses últimos cremes, principalmente... Esses últimos cremes que eu tenho apresentado pra vocês... Ele realmente mantém até depois de alguns dias, né? O frise. Então... É... Vamos ver, né? Se esse creme realmente é bom. Eu vou fazer agora pra vocês. Vou passar pra vocês conhecerem. E, assim... Gente, é o creme que a Thais Araújo tá fazendo a propaganda. Então, tem que ficar bom. Tem que ficar bom. Então, vamos lá pros acessórios. Nós vamos precisar de um borrifador. Eu lavei o cabelo, tá? Mas meu cabelo, ele é fino. Ele vai secando muito rápido. Então, eu vou usar o borrifador. De repente, né? Precisar. Tô aqui com o borrifador pra me socorrer. O pente. Geralmente, eu não preciso de pente. Porque eu pentei os cabelos com os dedos. Mas, vamos deixar aqui. É... Caso precise, ele vai socorrer a gente. Bom, agora, galera da resenha, a gente vai começar a usar o creme. Eu sempre falo pra vocês. Eu sempre vou incrementando, né? Então... Eu não... Gente, eu não uso isso aqui. Eu não gosto. Isso aqui me barra, me para. Para a minha performance com vídeo ou sem vídeo. Então, eu sempre tiro. Sabe? Vamos ver o cheiro. Tá. Não é tão cheiroso, não. Assim, não tem tanto cheiro. Mas, ok. Ok. O importante é a finalização da fitagem. Vamos lá pra fitagem, então. Vamos lá pra fitagem, então. Então, eu sempre uso uns grampinhos. Quem tiver vendedor, aqueles vendedor de cabelo, não tem problema, tá? Eu sempre deixo aqui pra me socorrer. Então, vamos lá. Olha, eu sempre separo em quatro pedaços. Um, dois, três, quatro. Sempre separo. E aqui, eu vou separar em dois. Então, separo em dois. E aí, gente, sem o do usador, por favor, não me remitem. Eu vou passar o creme. Ah, gente, eu bem esqueci de passar o do usador, né? Porque... Ah, desculpa. Porque... Eu também já passei. Então, vamos... Vamos infar a água. Passa o seu cabelo que estiver seco, se você achar necessário. Tá bom? Só lembrando que eu... A máscara e o shampoo isso tem dentro. Não sei se o creme vai ser mais uma coisa, tá, gente? É da minha outra parte. Corrido o creme que passa no creme final. Tá bom? Passa a noite. E passa o corpo do creme. Tá legal? Não sei. Vocês têm ansiedade? Bom, a gente vai fazer isso com todas as máscara, tá? Tá? Bom, a gente vai fazer isso com todas as leves. Amém. 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 Voltei, gente. A sensação que ele dá é de leveza, assim, de verdade. Não sei se ele mantém os frizzes. Olha só. Eu acho que eu vou ter que passar muito mais do que eu imaginei, viu? Ah, não sei não, gente. Não sei se eu aprovo, não. Acho que eu vou ter que passar um pouquinho mais aqui, ó. Porque aqui é onde eu tenho mais cabelos, né? Ele não deu uma abaixada, não. Olha só. Mas, assim, realmente eu tô tentando janteando com a mão. Mas, não sei não. É que, na realidade, ele tem que manter os cachos, né? E manter o volume. Mas, assim. Então, gente, olha. Olha, soltinho, ele ficou bastante. Mas, eu acho que, pra mim, ele ficou soltinho até demais. O creme, a máscara, eu gostei realmente da hidratação. Mas, eu acho que ele deixou o cabelo muito solto. E o meu cabelo, quando ele fica muito, assim, levinho, solto, o que que acontece? Ele vai... Não mantém os cachos. Vendo? Assim. Vou virar, tá? Eu não sei. Ele não tá me passando uma segurança, assim, que ele vai manter, sabe? Sabe o estilo quando você passa gel e ele manter, ele fica armado, mas ele dá uma segurada? Que eu acho que, talvez, esse seria o frizz, né? Ai, não sei, gente. Gente, assim, eu não gostei muito do creme, não. O creme não... O creme não me passou esse tchan. Não me passou. O outro, a outra resenha que eu fiz, eu gostei muito mais. Olha, tá vendo? É como se não deixasse muito definido, não sei. Bom. É, a gente experimenta, né? E vai, vai experimentando, vai experimentando. Mas, assim, é... A proposta do shampoo e a proposta da máscara, pra mim, ok. Tá? Agora, o creme, realmente, eu não... Eu acho que não fez muito o meu perfil, não. Não fez. Ele vai ficar soltinho. Pra quem quer um cabelinho, um cabelo soltinho, ok. Eu gosto do meu cabelo solto, mas eu gosto também do meu cabelo bem caracolado. E, ó... Eu sei que tá um pouco molhado, mas eu conheço o meu cabelo. Ele não vai ficar assim, sabe? Ó, ele não vai ficar assim. Depois que vocês dão uma olhadinha no meu outro vídeo, E você vai ver a diferença do outro. O outro ficou tipo, sabe? Mas esse aqui ficou solto demais. Solto demais. É... É isso, gente. É... Foi uma experiência, né? Eu arrisquei. Não me arrependo do shampoo nem da máscara. Mas o creme de pentear não me fez... Não me apeteceu, não. Pessoal, agradeço por vocês terem ficado até o final. É... Hoje a resenha foi sobre os três, né? Da Euseve. Esses três aqui da linha. Da linha Hidra e Alurônico. É... Eu gostei do shampoo e do creme da máscara intensiva. Porém, assim, não fui muito... Meu cabelo, assim, eu não achei que ficou legal com o creme Hidra preenchedor de pentear. Tá? É... Não deu uma definição como eu pensei que daria. Então, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo e se inscreva no meu canal. Beijo. Até a próxima.